Você foi, me leve com você Não deixe de querer, nem gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, antes que esqueça Você pode me levar, na fotografia Você escutar, no rádio, uma canção Se leva a coração, se leva a coração Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, antes que esqueça Você pode me levar, na fotografia Você escutar, no rádio, uma canção Se leva a coração, se leva a coração Chora, sax Esse é o Everard, viu? Me leve na cabeça, antes que esqueça Você pode me levar, na fotografia Você escutar, no rádio, uma canção Se leva a coração, se leva a coração Se leva a coração, se leva a coração Eita, coisa boa da Nava Rochada Um abraço a nosso amigo Valdir Acessório É o terceiro salto mais equipado no Brasil Alô, Valdir